E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao meu canal Snipe Naquim mais uma vez Galera, hoje eu estou feliz Demais Não deixe de se inscrever Deixe seu like, comenta, compartilha Galera O Snipe Naquim deixa Um recado Olha, quem tem um sonho Nunca desista Senda esse sonho que não vai te trazer Mal pra você mesmo Não vai trazer mal pra sua família E nem pelo seu cotidiano É isso que eu falo pra vocês Corra atrás dos seus sonhos Junte Acumule Aquilo que você Quer Que um dia você consiga possuir Você pode possuir Mesmo que não seja aquilo que você desejou Mas é o que vai fazer os mesmos efeitos Entendeu? Você deve agradecer a Deus por ter Galera, hoje eu estou aqui nas minhas mãos Uma encomenda, eu já falei demais Eu vou começar a rasgar essa caixa aqui Para abrir junto com vocês Eu estou feliz É demais Eu consegui Um produto Que há tempos eu vinha Querendo conseguir E Deus Sabe Deixou um cartãozinho Separado Um cartãozinho separado Não tinha como eu comprar isso E pelo preço que foi Depois eu revelo Eu vou vir Você vai ver como foi a agir de Deus Olha só Deixou um cartãozinho separado Um cara lançou um grupo Eu Pá Ei rapaz Tem como não negociar? Galera Foi só o que deu Deus Segurou uma semana Uma coisa Que é Estar com a mente de todo mundo Estar com a visão de todo mundo Que ficou É Destinada para mim Galera, vamos abrir a mão comigo? Vamos Vamos usar o meu velho de direita E Negocinho aqui E Tem que ver Tem que ver primeiro Porque é você Ele está conseguindo abrir O meu velho de direita Eu vou até acabar Vamos lá Toma o papel Toma o papel Não vai vir peça Coisa não Mas informado Eu acho que eu vou ficar Aqui já dá para ver Que tem uma coronha Uma coronha Vamos lá Eu vou rasgar assim Que é a coronha A coronha A coronha A coronha É do nitrox milho Vamos que vamos Eu vou guardar aqui Para não revelar O que é o Tompete É o coração Tá amigo Bicho é sério Estou tão feliz Que quer faltar o fogo Tem muita gente Que deve achar Rapaz Mas para que é isso tudo? Galera De onde eu vim De onde eu vim Uma bicicleta Uma bicicleta Era luxo Quem tinha bicicleta Era gente rica Aquelas monarcas Antigas Viu? Vamos continuando Eita menino Não acredito não Olha Oh Deus O trem é top demais Coração reto Tá saindo pela duela Vamos derrubar tudo Vamos abrir Vamos derrubar tudo Vamos derrubar tudo Vamos derrubar tudo Rapaz, eu consegui Graças a Deus Consegui minha primeira PCP Olha só Era um sonho que eu tinha De customizar uma Nitro X1000 E olha só o que foi que apareceu Para mim Uma Nitro X1000 Customizada Eu vou montar ela aqui Eu vou montar ela aqui Rapaz, tá doido Eu vou montar ela aqui Eita, Deus do céu Eu não sei nem o que O que falar para vocês não, rapaz É só agradecer a Deus, amigo Porque, cara Eu sou um tanto família de gente Que nasceu tão humilde Que isso, para mim, é como se eu tivesse comprado uma boita Sei que não tem nada a ver com a outra Mas, galera Como eu não estava podendo customizar uma Sabe o quê? Eu tive um sonho Um sonho Era comprar uma Nitro X1000 Nunca que eu pude ter esse sonho em mãos Por quê? Porque uma Nitro X1000 Ou customizar uma Nitro X1000 Eu queria customizar, mas não tinha como Detalhe Eu queria que isso Tivesse sido customizada pelo Rafael Porque eu não conhecia os outros ainda não Quando Deus faz é assim Olha só Essa caminha veio de Goiás Customizada pelo Rafael Rafael Torres, meu amigo Customizou essa arma Cara Sabe, eu não sei nem o que falar Estou só alegre Que está caindo cortar a voz Primeiramente, eu quero agradecer a Deus Por tudo Segundo A minha esposa Com o meu filhinho Minha esposa me deu uma maior força Um maior apoio para construir para mim Comprar essa arma Certo? Compra Tu consegue pagar Certo? Eu tinha um cartãozinho Guardado Só para isso Ali que lançou Joguei o cartão em cima Certo? Minha mano também Minha mano velha Chegou junto um pouquinho comigo E a gente conseguiu Eu vou dizer que Ah, eu paguei a risa Não Eu vi só consegui Não vi da casa Porque eu não tinha uma PCP Por causa da casa Que eu estava terminando Mas como lançou essa Rapaz, depois eu fui ouvir Eu vou dizer o preço Que eu paguei nessa arma Essa arma aqui Se você for para montar Você vai gastar 4 mil reais Só ela é 2.200 Viu? Que a Nito X-1000 É uma das melhores armas A arma para Para customizar A Nito X-1000 Câmbio de 50 centímetros Choque final do cano E o segundo cano É da Ross Johnny E daí vai caindo Certo? Agora tu imagina Essa arma foi Dado poucos disparos Poucos disparos Mil Então É Customização 1.300 600-600 no cilindro E dois pretos de volta Tá 400 Ai pra 4 mil Brincando aí Se você soubesse o preço Que eu peguei Você iria ficar beijo Foi Deus que me deu esse presente Olha só A arma linda Linda Bagazinho da Amaral Estou muito feliz Estou muito feliz Eu não vou estender assim não Porque senão Muita gente não vai assistir não Mas olha Eu quero que eu quero dizer Adeus também pela vida Do meu amigo Rafael O cara trabalha super bem Supressor Certo? Integrado Cânon Revestido Certo? Olha só Arbor legal Certo? Vou dar um espalhinho aqui Só que tá Abaixo da pressão Da pouca Ó Não faz muito barulho Porque o pato tá abafado Supressor funciona bacana Magazinho Exigna Eu já falei da Amaral Certo? Muito top Tem trilho pra 20 E pra 11 O cara pensou em tudo Quando foi essa arma Ele pensou em mim E a válvula pra 2200 Não sei se ele mexeu pra dois Não sei Mas é isso aí Galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Comenta Compartilha E essa daqui É a PCP do Sniper Nair Valeu Obrigado a todos Forte abraço Amigo Leandro um abraço Amigo Rafael um abraço E adeus em primeiro lugar Agradecer Por ele ter me dado Nas minhas mãos Essa arma top Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Não deixe compartilhar Não deixe compartilhar não Porque esse aqui é um sonho Sonho precisa ser compartilhado Com essa galera maravilhosa E até o próximo vídeo E a próxima